Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no Projeto de Destruir o Festival da FUVEST 2022, questão 34, e essa daí diz o sim. Os funcionários do Salão de Beleza compraram um presente de R$ 200 para recepcionistas do estabelecimento. No momento da divisão igualitária do valor, dois deles desistiram de participar. O pessoal roeu, acorda aí, hein? Por causa disso, cada pessoa que ficou no grupo precisou pagar R$ 5 a mais da quantia originalmente prevista. O valor pago por pessoa que permaneceu na divisão do grupo foi. Bem, eu tenho N pessoas aí para começo de conversa, né? E o custo de R reais. Assim sendo, N pessoas vezes R reais vai ser igual ao presente de R$ 200 lá. Beleza? Só que, dessas N pessoas, duas roeiras acordam. E os reais que ficaram para cada um lá, teve que aumentar mais 5 para dar os mesmos R$ 200. Bem, duas equações, duas incógnitas, eu quero saber o valor em real aí, então vamos isolar o N. Então, meu N vai ser 200 dividido por R. Então, vamos substituir aí, ó, 200 dividido por R, menos 2, substituindo o N pela expressão em R aqui, multiplicado por R mais 5 é igual a 200. Vamos deixar isso bem coloridinho aí, para poder fazer a distributiva todo mundo enxergar. Então, 200 vezes R dividido por R é 200 mesmo. Vamos fazer aqui, ó, multiplicar por 5. Então, isso vai dar 200 vezes 5 é 1.000, só que está dividido por R. Continuando, deixando isso bem coloridinho, ó, menos 2R, e terminar com preto mesmo. menos 10, tudo isso é igual a 200. Então, esse 200 aqui, posso mandar embora com esse 200 aqui. Legal? Agora, vamos multiplicar todo mundo por R aí, vai ficar. 1.000 menos 2R ao quadrado, que eu estou multiplicando por R, menos 10R é igual a zero. Multiplicar todo mundo por menos 2, então vai ficar... Isto é, dividir por menos 2? Não, primeiro multiplicar por menos 1, para tornar a coisa mais simples. R ao quadrado, mais 10R, menos 1.000 igual a zero. Multipliquei por menos 1. Agora, eu vou dividir por 2. R ao quadrado, mais 5R, menos 500. Tudo isso é igual a zero. Bem, aqui a gente pode jogar um baixo, cara, né? Mas vamos fazer por soma e produto? A soma das raízes é menos 5, e o produto é igual a menos 500. Bem, meus caros, que tal 10 e... 10 e 50, não dá? 25 e 20. Os módulos deles são 25 e 20. O número negativo é o menor, então é menos 25, R é igual a menos 25, ou R é igual a mais 20. Como é valor monetário, só pode ser o valor positivo, né? Se você conseguir pagar alguma conta aí com menos 25 reais, me avisa que eu também quero pagar 5. Vou pagar... Estou dizendo, ó, estou devendo 25 reais aí, fica todo mundo feliz. Só que isso aqui era antes. depois você tem que somar os 5 reais para ver o que é que dá. Então, ó, letra D de Drosophila Melanogaster, 25 reais que todo mundo teve que pagar. E essa é tranquila para você conferir, né? Porque, olha, 20 reais vezes 10 pessoas dá 200 reais. Legal? 25 reais vezes 8 pessoas, que é o que sobrou, também dá os 200 reais que tem a ver com a solução. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 8 pessoas pagando 25 reais, que é a pergunta da questão, por isso que dá a letra D de Drosophila Melanogaster. Beleza? É isso. Bem, aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim, mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.